E me mostrou um rio Um rio de águas vivas Brilhante como um cristal E do outro lado estava A árvore da vida Trazendo cura pro seu povo Nunca mais haverá dor Pois no trono Ele está Nunca mais haverá dor Pois no trono Ele está E me mostrou um rio Um rio de águas vivas Brilhante como um cristal E do outro lado estava A árvore da vida Trazendo cura pro seu Nunca mais Nunca mais haverá dor Pois no trono Ele está Nunca mais haverá dor Pois no trono Ele está Maranata 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 Vamos Maranata 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 Vamos Maranata 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 E na hora de maranatá 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 E na hora de maranatá E na hora de maranatá 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 Eu te amo Eu te quero Mais que tudo Mais que o mundo Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Yeah, yeah Eu te amo Eu te quero Mais que tudo Mais que o mundo Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Eu te amo Eu te amo Eu te quero Mais que tudo Mais que tudo Mais que o mundo Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te quero Mais que tudo Mais que o mundo Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mais que tudo Mais que o mundo Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Maranatha 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 Our Lord comes Maranatha 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 Our Lord comes Maranatha Como eu amo você Como eu preciso Mais do que todas as coisas Mais do que esse mundo Vem para mim Vem para mim Vem para mim Como eu amo você Como eu quero mais do que todas as coisas Mais do que esse mundo Vem para mim Vem para mim Vem para mim Como eu amo você Como eu quero mais do que todas as coisas Mais do que esse mundo Vem para mim Vem para mim Vem para mim Maranatha 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 Levante sua voz Fiel e verdadeiro Fiel e verdadeiro Foi tu que prometeste Eis que venho sem demora E eu estou esperando E eu estou esperando Com coração ardente Volta logo, vem agora Maranata Maranata Maranata, hora vem Maranata Maranata Ora vem Maranata Maranata Ora vem Maranata 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 É o povo que conhece os vivas de júbilo Que andam segundo A luz da presença Maranatha 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 Essa não é a nossa última canção E essa é a primeira E se você voltasse agora E se você voltasse agora, Jesus Nós não cantamos porque é forte Mas porque queremos você aqui Se eu tiver que escolher Quem eu escolheria Se eu tiver que escolher Quem eu escolheria Se eu tiver que escolher Entre o An e você Quem eu escolheria Quem eu escolheria Se eu tiver que escolher Entre a Bru e você Quem eu escolheria Se eu tiver que escolher Se eu tiver que escolher Quem eu escolheria Quem eu escolheria Quem eu escolheria Se eu tiver que escolher Entre a terra e você Quem eu escolheria Quem eu escolheria Se eu tiver que escolher Se eu tiver que escolher Entre casar e você Quem eu escolheria E quão alto E quão alto Com grande amor E quão alto E quão alto O grande amor E quão íntimo É o nosso amor É o nosso amor Eu tenho prazer Tenho prazer No meu Senhor Tenho prazer No meu Senhor Eu amo os seus olhos Amo os seus braços Amo os seus lábios De amor E você ama os meus olhos Amo os meus braços Beija os meus lábios Com amor E eu amo os meus lábios E você ama os meus olhos Amo os meus braços Amo os seus lábios De amor E você ama os meus olhos Amo os meus braços Beija os meus olhos Beija os meus olhos Com amor